Gente, outra coisa aqui ó, a gente vai ter que dar um jeito de arrumar esse cano aqui, olha como ele está vazando aqui ó, esse cano é antes da caixa d'água, ele está vazando muita quantidade de água, tá vendo? Aí parece que alguém colocou uma pedra em cima dele para ver se abafava um pouco em questão do vazamento da água, mas não está adiantando, tá vendo? Aí tá ó, tá vendo aí ó, a própria população lavando a caixa d'água, olha o barro que está saindo de dentro da caixa d'água, essa é a água que a Saneoro está tratando na comunidade da Chapada, é assim que eles querem com hidrômetro aqui, com hidrômetro para isso é melhor não colocar. Essa espuma é espuma de cloro, nós estamos bebendo isso aí, e a gente teve que revezar com o pessoal lá dentro da caixa d'água, porque eles não estão conseguindo respirar lá dentro, com tanto cheiro de cloro. Melhorou o cheiro de cloro aí galera? Os brancos no canto, ele é tudo para cheiro de cloro, ele está jogado no mato ali.